Opa! E aí pessoal, beleza? Primeiramente, aquele abraço especial a todos vocês. Hoje estamos aqui com Eliana Torricelli e a gente vai trocar uma ideia bem bacana em relação a vários assuntos, principalmente também em relação aos animais dela, ok? Olá pessoal, vamos então conversar um pouquinho? Eu tenho gato aqui comigo, mas também eu convivo com o cachorro da minha neta e da minha filha, que elas vêm aqui no final de semana. Então, eu sei um pouquinho de cada um. Mas como que é o convívio dos dois animais, as duas espécies? Um dá certo com o outro ou de vez em quando tem que largarra? Não tem convivência não, viu? Não tem, porque a minha gata, ela não aceita ninguém. Nem gato e nem cachorro. Ela fica escondida embaixo da cama, enquanto a minha filha e a minha neta estão por aqui. As cachorras correm para lá, para cá, vai xeretar embaixo da cama, a gata não sai do cantinho lá. É assim, ela não aceita. Por isso que eu não tenho aqui em casa. Mas as cachorras gostam, gostam. Ficam indo atrás, mas ela não quer saber. E a gata tem nove anos, sabe? Nove anos. Ela foi adotada da rua, de uma rua lá de São Paulo. E ela é muito assustada, muito assustada. Eu acho que ela passou muito medo. Ela era muito pequenininha e veio muito traumatizada. E até hoje ela tem medo. Mas nesse caso, a gata chega a avançar nos cães? Ou não? Ou fica simplesmente escondidinha? Porque às vezes, com certeza, ela deve ter trauma, né? Deve ter medo. E por isso ela fica na dela, enquanto os cachorros estão aí. Isso mesmo que você falou. Ela fica escondidinha. Ela escuta da rua. Quando elas estão chegando, que elas vêm tudo feliz, latindo. Ela já corre para o meu quarto, entra embaixo da cama. Mesmo eu agora estou deixando até a porta aberta. As cachorrinhas vão até lá. Fica chamando, mas ela finge que não existe. Não sai nem para fazer xixi, nem cocô, nem para comer. Só quando elas vão embora, aí ela vai saindo lentamente, lentamente. Olhando para cá, cheirando tudo. E daí ela vai fazer o que ela quer. Mas não adianta que não a gente tenta. Ela fica bufando, fica braba. Não tem jeito. E eu fico com medo, né? O coração dela bate muito forte, sabe? Então eu não insisto mais. Fico assim. Por isso que eu não peguei nada mais para criar junto. Porque ela não aceita. Pois é, Liana. Eu já vi casos mesmo de gato que bate até no cachorro, viu? Já vi mesmo. Inclusive mesmo em alguns vídeos. O pessoal andando na rua, levando o cachorro para passear. E gato avançando de cães. Aí eu imaginei que talvez a sua poderia fazer dessa forma também. Porque tem gato que além de não aturar, ainda vai para cima. Mas nesse caso aí, ela fica mais na dela, fica mais reservada. Isso daí é bacana, porque evita complicações e confusões. Mas se colocar outro animal aí, ela não aceita. Então é bom deixar do jeito que está. Mas qual que é a idade dela aproximadamente? Não, ela não chega a avançar. O medo dela é grande. Ela dá às vezes umas rosnadas, né? Os pelos da traseira dela, ela fica tudo de pé. Ela fica meio em posição assim, para levantar a patinha e dar patada, né? Mas ela não faz nada. Ela se esconde, porque ela vê que as cachorras ficam comigo. Ela morre de ciúme. As cachorras querem ficar no colo, brincar, sabe? Então a Luna tem ciúmes. Agora dia 15 de setembro, ela faz 9 anos. A minha linda princesa. Então, a próxima... Quando a gente pegou, ela devia ter no máximo... É do tamanho daquele gatinho que você levou aí, que acabou doando, né? O Frederico. Acho que devia ter uns dois meses. Hoje ela vai fazer 9 agora em setembro, já. 9 anos. E sempre do mesmo jeitinho. Eu saio todo dia aí no jardim. Eu varro a calçada, ela fica comigo na calçada. É só eu fechar o portão, ela corre para dentro. Ela não suporta barulho de moto, nem de barulho nenhum, de carro, de nada assim. Ela não gosta de barulho mesmo. Quando a minha neta pegou, ela estava dentro de uma caixa de papelão, sozinha, numa esquina lá de São Paulo. Quando a minha neta foi prestar vestibular para a veterinária, ela trouxe para casa. Então, sempre foi assim, assustadinha. Sempre, sempre, sempre. E ela fica comigo, comigo e com o Caco. Não dá. Faz 9 anos que a gente não viaja e não sai. Porque ela não aceita ninguém. É. Ela é muito assim, assustada. Muito grudada comigo e com o Caco. Vixe, mas nesse caso, então, vocês têm que sair, ué. Tem que passear um pouco esse tempão todo dentro de casa. Então, jeitinho, leva ela para passear também, uai. O que você acha? Será que daria certo? Ou ruim que ela tem medo, né? Ah, eu comprei uma peitoral. Você põe assim, com muito sacrifício, que ela taca patada na gente mesmo. E aí, sabe quando você teve dificuldade de enfiar o cachorro nas caixas de transporte? A Luna é assim. Só a minha neta que põe ela na caixa. Eu não ponho, o Caco não põe. Ela abre, arregaça as quatro patas, não entra de frente, não entra de costa. Não dá para sair de casa. Você põe a peitoral, você arrasta ela no chão assim. Ela não dá um passo. E como que a gente vai sair e levar ela? Não dá. Então, como ela dorme a tarde toda, a gente faz as coisas, banco, mercado, dá umas voltas à tarde. Porque onde eu estou, ela está atrás de mim. Ou então, atrás do Caco. Então, de manhã, ela tem que dar atenção para ela. Daí, à tarde, ela dorme. Então, a gente aproveita e sai à tarde. Mas para viajar, não dá. Não dá mais para a gente sair de casa. Não sei o que fazer. Ela vai ficar sem comer, sem fazer as necessidades, sem nada. Porque ela fica assim. E quando a gente for em formatura, uma coisa ou outra, que fica até de madrugada, é assim. Ela não come, não faz nada, Francisco. Então, eu tenho medo, né? Tenho medo. Eu não gosto, não quero nem pensar nela, de ficar doente. Não gosto nem pensar. Nem pensar nada, nada de ruim. Então, eu vou lá. A gente vai levando, né? Fazer o quê? Não tem jeito? Eu não sei se eu falei o nome dela. Porque senão fica esquisito, né? É Luna, viu? A Luna. Eu falo que ela é minha netinha. Porque foi minha neta que trouxe para mim. Então, eu falo que ela é minha netinha. A Luna. Legal demais, viu? Mas tem que tomar cuidado, porque gato, na hora que vai colocar em caixa de transporte, ou até mesmo esse peitoral, né? Que o pessoal coloca em gatinho mesmo para poder andar. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque a unha é muito afiada. E engraçado você falando o nome dela e tudo junto, né? Fica parecendo que é uma palavra só. Essa questão da língua portuguesa é complicada. A Luna. Fica parecendo que é a Luna. Ou seja, a Luna é o nome da gata, né? Mas falando junto, fica parecendo que é a Luna. Interessante. A netinha, no caso, é porque ela já é da família, né? Querendo ou não, já é da família. E gato, meu Deus do céu, misericórdia. Tem aquela questão também. Tem alguns gatos que aceitam ter que tomar banho, né? E no caso da Luna, ela aceita tomar um banho? Ou não? Ou ela mesmo se banha normalmente? Essa não toma banho, viu, Francisco? Ela tomou banho quando a minha neta trouxe, entrou no banheiro, tomou banho junto, né? Aquela gata pulava no box, fazia um monte de coisa e tomou banho só quando pegou da rua. Só aquela vez. Porque ela fica tão nervosa que dá taquicardia que fica assim com a boca aberta, com a língua de fora. Então, na época, o veterinário falou não faz mais isso. Então, a gente não faz. Ela se lambe sozinha, eu passo assim um lencinho daquele umedecido, sabe? Mas ela não sai de casa, né? Ela só fica aqui em casa. Aqui em casa, no jardim, anda lá no meio das aléias, no jardim que ela gosta, no quintal. Então, não prejudica nada ela. Ela não tem contato com outros gatos, nada. Bem interessante, viu? Bem interessante. E ela é muito corajosa. Muito corajosa mesmo. Tomar banho com a gatinha. Misericórdia. Mas, Eliana, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado aí pra contar um pouquinho em relação à história da sua gatinha. Gostei de ver, tá? Com fé em Deus, depois você volta pra gente fazer mais outras participações. E deixa aí uma mensagem bem legal pras pessoas que estão acompanhando aí, que escutaram aí um pouco da história da Luna, né? Que é uma história bem interessante. Uma gatinha que foi acolhida depois de ter passado, com certeza, por maus tratos, né? Abandono. E ainda, até hoje, pode ver que ela tem um certo trauma. E isso é bem chato, né? Mesmo que já passou muito tempo, até hoje ela ainda fica na dela, fica escondidinha. Então, isso daí, ela tem ainda lembranças do passado que ficaram marcadas para sempre, né? Então, deixa uma mensagem bacana aí pro pessoal que tá assistindo, ok? Então, pessoal, quero agradecer vocês, né? De ficar me escutando. E quero dizer que a minha gata, minha não, minha neta, né? Que trouxe a gata, mas pra mim é minha. Não deixei levar embora. Ela casou, foi embora, mas a gata eu não deixei levar. Sabe? Ela faz parte da minha vida. É como se fosse minha neta mesmo. Eu converso com ela, eu entendo os tipos de miado, os tipos de... como ela faz o próprio... o corpo, a cabeça, com as orelhinhas, sabe? O olhar. Sei quando ela tá brava comigo. Sei... Eu conheço tudo. Conheço tudo a linguagem corporal dela. É... E, sabe? É muito gostoso. É muito gostoso você ver que sem o animal falar, somia, né? E a maioria das vezes ela fica em silêncio, só olhando ou movimentando a cabeça, a orelhinha e o corpo e a gente entende o que ela quer dizer. Então, o recado que eu posso dar é vocês cuidem. Cuide dos animais que vocês resolveram recolher, né? Por quê? Eles são amor puro. Amor puro. dão carinho puro pra gente. E a gente tem que aproveitar que deixa a gente mais leve, mais feliz, né? De poder conviver com eles. Eles fazem uma companhia danada pra gente. Não maltrate os gatos, sabe? Às vezes a gente vê criançada maltratar, é veneno, outro que não gosta de gato preto, outro que não gosta disso, daquilo. E os gatinhos, se eles forem bem cuidados, eles só dão carinho e dão amor. Ela dorme entre eu e o meu marido. Dorme junto com a gente. E é uma delícia. É uma delícia você ter gatinha em casa. Eles são muito carinhosos. Mesmo elas tendo esse gênio, ela é carinhosa. Tá? Então, respeite os animais. Se ele não quer tomar banho, não dá banho. Se ele quer isso, não força, não força nada, porque o bicho não gosta. Tá? Deixa ele seguir a vida dele junto com vocês. Dando bastante amor e carinho. Tá bom? Então, obrigado por vocês ouvirem. E tchau. Bom fim de semana. Show. É isso daí. Maravilha. Adorei. Gostei de ver. Parabéns pela sua mensagem. E fica aí o recado para todos vocês. Beleza, gente? Vamos cuidar bem dos animais, independente da espécie que seja. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Mete um like. Gostou do vídeo? Comenta aí que eu quero ver o seu comentário. Beleza? Tamo, João. Obrigado.